Frente a Frente dessa semana conversa sobre literatura e criação com a escritora Lia Luft. Ela conta a história da sua vida pessoal, fala sobre família, sobre criação literária e sobre feminismo. O problema não é das mulheres, é uma questão da nossa cultura. Não sei se, por exemplo, na Alemanha ou na Inglaterra também é assim que tiveram a Virginia Woolf, tiveram a Doris Lessen. Será que eles também são? Não vou ler porque aquilo é literatura de mulheres, não sei. Frente a Frente, quinta, onze da noite. Frente a Frente.